Capitãs chamadas 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 Acho que me enganariam usando essa cidade falsa Mesmo que no Rokunai o plano será cumprido Todos virão o sede e tem sete estruídas Virá consciente que é vingança, mas isso não é capaz Porque tem medo, já morreram uma série anos atrás De novo, ideia você reinverteu É sério que só pode fazer isso Como acho que enganaria alguém Que enganar os cento sentidos Coraça que eu sabia, uma hora chegaria Cada passo que tomou foi uma ideia minha Jovem reto, garante de caldeiro Me viu na família, não me encontrou eu Era uma ilusão Quanto cada capitão Já vou botar o que eu quero que eu quero Para você Imagina se ele me solvisse, desculpe sem o seu poder E a história só vai acontecer Finalmente é o momento do meu corpo mortal Aconsei o limite mais alto O dedo ao que o meu moldar alma Na verdade ele se molda com a alma do usuário Só tem um momento tão brilhante, urahara Mas não tem potencial do que criou Agora é o nosso poder, não sei o que te para Eu vou mostrar força do que não domino Finalmente alcançou mais o uságio Ao final minha ametama foge O deixando do Kurosaki vem me enfrentar Então fortaleza com a sua morte A única maneira de parar aqui O que a sua igreja está tocando na espada Antes que ela seja ativa Sempre achei que você testaria isso Que dentro de mim eu sempre soube que você me trairia Paquilo que rouba o pai da pedeceria a mim Eu só tenho a agradecer Que você me fez evoluir Então chega o Kurosaki Cheia que eu posso sentir Eu já senti um alugante Acontece nenhum milagre Eu não entendi Nem mesmo o Kurosaki poderia permitir Eu mando aqui O mano chega a ser Vai conseguir me ferir É impossível Que esse seja o meu fim É impossível O mar está se morto em mim É uma pena que o meu poder desapareça Uma costura rara Não ver vai morrer a se sujeitar Logioku Agora minha vontade rejeita A única forma De vocês vencerem é missa Chega a ser cômico Ver vocês me julgando Pra alguém que é imortal O que são vinte mil anos Então sinta Hipnose O que vê não é verdade Então quebrar É que o pessoal em quem Pode não começar A minha bênção Vocês pensarem Sempre sonho a ilusar O trono do céu Será eu Virei além da morte Serei o Deus Sem minhas almas exer Então que assim sei Que a tal de vocês vêem Hipnose e percebem Que a tal de vocês Que a tal de vocês Que a tal de vocês Saquendo